Hello galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. Então hoje a gente vai falar sobre a maquininha D-180. Pra quem não sabe que maquininha é essa, já tem vídeo dela aqui no canal, eu vou deixar aqui linkado no cardzinho e no box de informação, tá? É uma maquininha pra você receber na sua loja, na sua empresa, e ela é muito boa, porque não tem mensalidade e eu amo, amo usar. Só que de uns tempos pra cá ela deu um problema, eu fiquei alguns dias sem utilizá-la, porque a gente tá mudando a empresa de lugar, então acabou que a gente não utilizou ela. E quando eu liguei, ela apareceu um erro, tá? Eu vou tentar mostrar pra vocês. Ó, a maquininha que eu tô falando é essa aqui, a D-180, tá? Quando a gente liga, ela aparece um erro, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Ela aparece um erro, ó. Esse erro não tá focando, né? Eu não vou conseguir mostrar, mas eu vou deixar uma foto aqui do erro pra vocês verem. Ela aparece esse erro, tá? E aí eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer. Aí eu descobri que se você tiver, que todo mundo que tem essa maquininha, com certeza tem o aplicativo de vendas no aplicativo Minha Conta, né? São dois aplicativos, que um você efetua a venda, que você tem que ter esse aplicativo pra poder conseguir vender com a maquininha, e o outro aplicativo você encontra na sua conta, você vê as datas que vão ser lançadas, o valor, você consegue transferir o valor, enfim, né? Então, pelo aplicativo Minha Conta, você consegue se comunicar com o pessoal do atendimento e fazer a troca tranquilamente, gente. Quem tá com esse problema na D-180, não joga fora, não pense que já tá perdido, porque essas máquinas, ela tem garantia de cinco anos, se eu não me engano. E se a sua deu problema, liga no 0800 ou usa o teu aplicativo Minha Conta, você vai lá em Minha Conta. Eu vou deixar também passando aqui o videozinho explicando pra vocês como proceder pra fazer a troca pelo aplicativo, tá? Que fica melhor do que eu explicando aqui e falar. Então, eu vou deixar o vídeo aí pra vocês verem. Ok, então o aplicativo que eu tô falando pra vocês é esse aqui, Minha Conta, tá? Esse verdinho. Entrando no aplicativo, lá embaixo, você vai ter cinco opções, né? A gente vai clicar no último botão lá, opções. Dentro de opções, a gente vai ter algumas opções, é claro. E aqui a penúltima é atendimento e chat. Aí você clica nela e aí você vai ter uma janela de conversas, né? Começar conversas. E aqui você vai poder conversar com a atendente e mostrar o problema, explicar pra ela o que tá acontecendo. E ela vai tomar as devidas providências. Então, é bem simples. Pelo próprio aplicativo, você consegue resolver esse problema. E aí, gente, é muito simples. Eles vão te enviar uma autorização por e-mail, tá? Do correio, pra você ir lá na agência do correio postar pra eles. E essa maquininha vai ser enviada sem custo nenhum pra vocês. E vocês vão receber outra de volta. A minha eu vou postar amanhã. E assim que chegar outro novo, eu venho aqui mostrar pra vocês. E falar se deu tudo certo, o que aconteceu, tá? Tentar mostrar o resultado final desse trâmite todo. Mas o que eu quero dizer é que é super fácil pra trocar. Eu consegui me comunicar com ela rapidinho lá pela atendente. E ela me explicou o que ia acontecer. Enfim. E aí, quando solucionar o problema, eu volto aqui e conto pra vocês como que foi, se deu tudo certo, tá bom? E é isso. Então, se você tá com esse erro, corra lá no seu aplicativo ou no 0800 da parte segura, entre em contato com eles. Que com certeza eles vão fazer a troca da maquininha pra vocês, tá? E se você quer saber mais sobre a maquininha, se você não conhece, nunca ouviu falar, tem vídeo dela aqui no canal, como eu falei. Lá eu explico tudinho sobre taxas, como funciona. Enfim, corre lá pra assistir, beleza? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.